Salve galera, bem-vindos aqui ao canal e as promoções que a gente sempre traz para você. Como muita gente gosta do famoso blueberry, o mirtilo, nosso queridinho mirtilo, realmente queridinho do mundo inteiro, porque é uma fruta espetacular, eu venho aqui compartilhar com vocês o irmão nacional deles, o guabiju, que é tido como um dos mirtilos brasileiros, que já temos vários mirtilos brasileiros. Mas creio que esse daqui seja um dos pioneiros, então estamos com um lote legal aqui e resolvemos fazer uma super promoção, mudas desse padrão aqui por apenas 10 reais. Então desse padrão não tem muita unidade, e é só desse daqui que vai estar por esse preço. As maiores e as menores também vão estar mais caras. Então corre lá no site, aproveite essa e as outras ofertas que estão sendo lançadas agora lá para vocês. Corre lá, mamãe natureza agradece. Grande abraço!